Agora o destaque do dia, o destaque do dia, meio-dia e 34. Minas Gerais, uma mulher de 23 anos foi assassinada na noite dessa terça-feira no bairro Padre Eustáquio, que fica na região noroeste aqui de BH. O suspeito desse crime é o ex-namorado e primo da vítima que saiu da cadeia horas antes de matar essa jovem. Você vai acompanhar comigo mais uma história trágica que aconteceu aqui, em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, e ainda dizem que o bairro Padre Eustáquio é um bairro tranquilo. Foda! Ele tirou a vida da minha irmã, a minha irmã, que tinha 23 anos, na frente das filhas dela, quase que com o filho dela no colo, na frente da própria mãe. Ele não respeitou nem a tia dele, ele não respeitou nem a mãe dele. Stanley, o crime chocou moradores aqui do bairro Padre Eustáquio. Uma mulher de 23 anos, mãe de três filhos, foi assassinada pelo ex-namorado, de quem ela já estava separada há mais de três anos. Detalhe, o homem estava preso e na noite passada, depois de deixar a cadeia, veio até o endereço, onde a ex-namorada se encontrava. Detalhe desse crime, não foi o primeiro. Jackson Nunes já havia assassinado o ex-namorado da jovem. Eles ficaram boas vezes, aí acabou isso aí, ela não quis mais. Acho que foi isso aí que ele comeu com raiva. Matou um, agora fez com ela, né? Segundo o parente, Jackson saiu da cadeia na noite passada e veio direto aqui para a casa da família. Ele já chegou procurando pela prima e a encontrou aqui dentro. Tadele estava sentada na cama e depois de uma discussão, ele então atirou na prima. Marcas dos tiros ficaram aqui na cozinha, na geladeira e também no chão. A informação da irmã de Tadele é de que a jovem chegou a ser jogada no chão depois de uma coronhada e em seguida levou vários tiros. Ela tinha acabado de chegar da igreja, ele chegou, começou a conversar com ela, ameaçar ela. Na verdade, ele queria o telefone do ex-namorado dela, porque ele queria ligar, ele queria ir atrás. Ela falou assim, eu não vou dar. Ela falou assim, você prefere morrer? Então, ele ainda falou com a filha dela assim, sua mãe prefere morrer do que dar o telefone do Glauco para ela, para mim. Aí ele foi e já deu nela uma coronhada, ela caiu. Nela cair, ele já pôs o pente na arma e já deu um. Nela deu um, meu irmão segurou ela. Meu irmão segura nela, ele deu mais um, tipo, tiro de misericórdia e saiu. Jackson de Souza Nunes, de 29 anos, cumpria a pena pelo crime anterior. Estava prestes a receber o benefício da liberdade condicional. Segundo Cláudia, ele insistia em reatar o relacionamento com a prima. Ele sempre, desde quando ele matou, que ele vinha de descida, né, que essa era a última dele. A intenção dele sempre foi ficar com ela, assumir o filho dela de outro, sempre foi ficar com ela. Mas ela não quis, ela falou assim, eu não quero, eu não vou ficar com você, eu vou ficar com o pai do meu filho. Ele não aceitou. Então, mais uma vez, ele matou por causa dela. Essa paixão doentia, ele já tinha matado um dentro da igreja por causa dela e matou duas vezes. E agora foi ela, né, a vítima dele. O agressor já havia feito outras ameaças, mas Tadele não acreditava que o primo cumprisse. Em todas as descidas dele, ele ameaçava ela. Na última dele, ele deu dois tiros, a arma mascou. Ele falou assim, da próxima vez que eu descer, se eu não te matar, eu vou matar alguém que você mais ama. E olhou para o filho dela recém-nascido, no caso, ele ia matar. Então, antes dela morrer, ela estava chorando, que ele estava ameaçando, dando pressão nela. Ela falou assim, gente, se aconteceu alguma coisa comigo, tira meu filho daqui, que ele vai matar ele, porque ele é filho do outro. A história da família é cheia de episódios tristes, que revelam o envolvimento com o crime e a busca de uma vida melhor. O pai da vítima de hoje foi um dos maiores traficantes da região, assassinado na frente das filhas. A gente perdeu nosso pai muito cedo. Ela acabou quase seguindo pelo mesmo caminho, o mundo do crime. Meu pai morreu no mundo do crime. Meu pai era um dos maiores traficantes aqui, o Tadeu. Então, a gente teve uma infância muito conturbada. Isso mexeu muito com a gente. E, graças a Deus, ela mudou de vida há tempo. E por mais que ela teve uma morte tão trágica, mas no último minuto da vida dela, ela pensou nos filhos dela. Tadele de Souza Ribeiro deixou um menino de três meses e duas filhas de três e cinco anos. Pode ter perdão, sim, porque a palavra do Senhor nos ensina a perdoar, mas não tem como, não. Minas Gerais, meio-dia e 39, nós estamos falando do crime organizado. Nós estamos falando do crime hereditário. Nós estamos falando do crime que passa de pai para filho, de pai para primo, de família para família. A própria entrevistada disse que ela é filha e a vítima era filha de um dos maiores traficantes da região. E se ela era prima do seu Algoz, do cara que matou, esse cara que matou era sobrinho, era primo também desse grande nome que traficava lá. Enfim, era uma família de criminosos. Era uma família de criminosos. E o crime, dentro do crime, não existe perdão. Dentro do crime, não existe acerto. Dentro do crime, não existe segunda chance. Seja pela dívida, dinheiro, seja pela dívida emocional, seja pela dívida da vontade, o bandido não se permite ser contrariado, o bandido não se permite ouvir não. E a maior prova disso está aí. Uma das coisas que mais me chama atenção, sobretudo quando acontece situações como essa, é justamente a certeza de que o Algoz, o assassino, tem do que ele quer fazer. Ele tem tempo, ele espera, ele premedita, ele age, ele faz tintim por tintim daquilo que ele já vem pensando. E se ele vai a primeira vez e a arma masca, abro aspas, e a arma não funciona, ele vira para ela com a frieza necessária e diz assim, não tem problema. Eu vou voltar aqui e da próxima vez, se eu não matar você, se eu não te encontrar, eu estou fazendo minhas palavras da entrevistada. Se eu não te encontrar, eu vou matar alguém que você ama muito. E segundo a entrevistada, ele olha para o filho, fazendo conta de que o filho não é dele, é exatamente do cara que a vítima tinha desejado morar. Eu queria ouvir o Rafael Martins, que é um repórter com mais de 15 anos aí de vida e vivência. Rafael Martins, você com esse tempo todo percebe, consegue perceber e trabalhar comigo, justamente na frieza com a qual os bandidos, sobretudo nos últimos anos, têm trabalhado a execução dos seus crimes. Rafael, boa tarde. Boa tarde, Stanley, boa tarde para você e boa tarde a todos. É difícil, né? Até desejar um boa tarde com a notícia dessa. A gente acompanha. E o que mais nos deixa estarrecidos, Stanley, é o fato desse crime, e você disse que o bandido desconhece tudo, e nesse caso é um crime que aconteceu na frente de três crianças. Uma delas recém-nascida com poucos meses de vida. E você lembrava muito bem aí do posicionamento das nossas autoridades. A informação que nós temos, eu trago essa informação aqui agora para vocês, é que pelo menos até o final da manhã, as crianças ainda não haviam sido assistidas por parte do poder público. Essas crianças, Stanley, até onde eu sei, no final da manhã, essas crianças ainda não haviam sido assistidas por nenhum dos nossos órgãos competentes. A gente observa aí que quando um adolescente comete um crime, um adolescente mata, a gente sabe que aparecem vários defensores, né, com a bandeira do Estatuto da Criança e do Adolescente. E num caso como esse, de três crianças que presenciaram a mãe sendo executada, até o final da manhã, essas crianças ainda, a informação que eu tenho é que elas ainda não haviam sido assistidas. E aquilo que eu falo sempre, Rafael Martins, a parte, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é, sem dúvida nenhuma, uma das leis mais perfeitas que o Brasil já fez. Sobretudo na parte que deveria, ou na parte escrita, que trata de como deveriam ser tratados as crianças abandonadas. De quais são os benefícios e direitos que as crianças em situação de vulnerabilidade social deveriam ser tratadas. Essa parte é perfeita, na letra, mas na execução, é exatamente o que você está dizendo agora. Exatamente. Crianças que deveriam receber o apoio do poder público, até agora a informação que você tem é que não receberam absolutamente nada, não é isso? Até o final da manhã, Stanley. E eu estou aguardando mais informações aqui para a gente atualizar o nosso amigo, o companheiro que acompanha agora o Alterosa Alerta. Daqui a pouco a gente pode até atualizar a informação do paradeiro dessas crianças, viu, Stanley? Perfeito. O Rafa Martins, eu te chamo já. A Daniele está comigo. Meus amigos do Facebook estão citando aqui. Obrigado, Rafa. Muda para cá. Dani, separa para mim o depoimento da menina, da senhora que fala comigo, dizendo o seguinte, que ela, a nossa entrevistada, está dizendo que é filha de um dos maiores traficantes da região, né? A Etel falou que a moça que morreu também estava envolvida no tráfico e saiu tem pouco tempo, mas também era do tráfico de drogas. E eu, meus amigos que estão no Facebook falando comigo, eu fiz menção do seguinte, era uma família que tinha histórico na criminalidade, tá? Então, eu não chamei a família ou fulano, beltrano de criminoso, não. Então, para corrigir, se por acaso eu fiz essa menção, eram, são pessoas, inobstante terem saído ou chegado, mas que tinham um histórico na criminalidade. E eu digo sempre, a Etel Correia falava comigo anteontem pela manhã, que uma vez, depois que se entra nesse tipo de criminalidade, sobretudo no tráfico de drogas, o destino é cadeira de roda, cadeia ou caixão. Porque os grandes donos, os grandes traficantes, não permitem que membros que entraram na traficância, que entraram no tráfico de drogas, saiam deles assim, como a hora que quiserem, né? Então, tem uma parte na reportagem, né? Vamos fazer o seguinte, traz para mim aqui, só para os meus amigos que estão no Facebook, que me corrigiram aí, quando eu disse que a família tinha histórico de problemas com a criminalidade, essa senhora que vai falar conosco agora, põe na tela cheia para mim, essa senhora aqui vai dar conta, vai subsidiar a Cláudia, é irmã da vítima da menina que foi assassinada, e ela explica um pouquinho para vocês que estão em casa, qual é o histórico da família com a criminalidade. Na tela. A gente perdeu nosso pai muito cedo, ela acabou quase seguindo pelo mesmo caminho, o mundo do crime, meu pai morreu no mundo do crime, meu pai era um dos maiores traficantes aqui, o Tadeu, então a gente teve uma infância muito conturbada, isso mexeu muito com a gente, e graças a Deus ela mudou de vida há tempo, e por mais assim que ela teve uma morte assim, tão trágica, mas no último minuto da vida dela, ela pensou nos filhos dela. Entenderam agora, meus amigos? Eu não estou afirmando, em hipótese alguma, que a morte dela se justifica por isso, pelo amor de Deus, mas é aquela velha conversa que eu estabeleço com vocês, o mundo, vou falar, o tribunal do crime, ele só tem um juiz, que é o mesmo que prende, é o mesmo que julga, e é o mesmo que executa, eu não estou afirmando que essa moça que morreu, põe o rosto dela aí, devia ao tribunal do crime, não é isso, mas esse rapaz, esse bandido que até agora não foi preso, vai aparecer a foto dele agora aí, esse bandido saiu da cadeia, esse aí, pode congelar a imagem dele, tela cheia, ele saiu da cadeia com firme propósito de matar essa moça, ele saiu com firme propósito de matar, moça essa, que é prima dele, prima dele, moça essa que tinha no pai, um dos maiores traficantes da região, a Etel ainda trouxe a informação, de que ela, a vítima, não queria dar a esse rapaz, o endereço do atual companheiro dela, e por isso que ele foi, já que você não quer dar o endereço do seu novo namorado, eu vou te matar, e matou, tá certo? É uma história confusa? Qual o resultado final dela? A morte dessa moça, e até agora, como disse Rafael Martins, o total abandono, por parte do poder público, e do Serviço de Assistência Social, as crianças, as três crianças, filhas dessa menina, que foi assassinada brutalmente, por esse canal, e que até agora, não foi encontrado, então, aos meus amigos, das redes sociais, fica aqui mais uma vez, o meu esclarecimento, ainda que eu não tenha, cometido nenhum erro, da minha parte, é uma interpretação de vocês, a minha fala aí, mas muito obrigado mais uma vez, pela participação de vocês, a Gaia. Parabéns mais uma vez, a equipe, e me interrompam, a qualquer momento, vou direto ao vivo, com o Rafael Martins, Rafael Martins está comigo, e tem novidades, do caso das meninas, das crianças, não é isso? A mulher assassinada, deixou três filhas, que até poucos minutos atrás, não tínhamos notícia nenhuma, e agora, Rafael Martins atualiza para nós, é isso, Rafa? Eu estava até no celular agora, viu, Stanley, atualizando as últimas informações, para quem está chegando agora, no nosso Alterosa Alerta, é bom a gente contextualizar, pois não, que é o caso, de uma jovem de 23 anos, que foi assassinada, né, Stanley? Poucas horas depois, de um primo sair da cadeia, e essa jovem de 23 anos, essa moça que aparece no vídeo aí, ela foi morta na frente, dos três filhos pequenos, um deles, com poucos meses de vida, então, nós dizíamos aqui, que até o meio da manhã, as crianças ainda não haviam sido assistidas, Stanley? Sim. E a informação que chega agora, é que a professora, de uma criança, de um dos filhos, dessa jovem que foi morta, a professora da Unidade Municipal de Educação Infantil, da UMEI, lá no São Vicente, que fica no bairro Padre Ostaque, UMEI São Vicente, a professora esteve na casa dessa vítima, hoje pela manhã, resgatou essas três crianças, resgatou as três crianças, por conta própria, porque ela teve conhecimento, desse crime, através da imprensa, então, a professora esteve na casa dessa mulher, resgatou as três crianças, porque uma das crianças, é aluna dessa professora, na UMEI, que fica no bairro Padre Ostaque, e agora, nesse momento, Stanley, atualizando a informação, essas crianças, elas foram conduzidas, levadas para a UMEI, que é a Unidade de Educação Infantil, lá do bairro Padre Ostaque, o MEI, chamada de São Vicente, então, a partir de agora, o Conselho Tutelar, e todos os órgãos, que cuidam aí, da defesa, da proteção das crianças, estão sendo informadas, por nós aqui, para que tomem as devidas, providências. encaminhamentos, né, Rafael? Exatamente. Então, até por volta de meio dia, pouquinho, não havia nenhuma movimentação, por parte do poder público, e somente após a professora, tomar conhecimento, aqui, da notícia, é que ela acionou, ela foi até lá, buscou as crianças, e está na UMEI, do bairro, você disse o bairro? Do bairro Padre Ostaque, o MEI São Vicente, no bairro Padre Ostaque. O MEI São Vicente. Então, está certo, Rafael Martins, parabéns, mais uma vez, pela excelência no trabalho, e pela busca da informação, viu, amigo? Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Me chama a qualquer momento, Rafael. Está combinado.